Só que será que ele tá muito escuro? Não, ele mesmo arruma depois. Porque se você... Ah, aqui tem um altar de fundo. Eu ia falar que se você quiser, a gente podia virar de frente pra janela. Que janela é uma clareira. Não, não, deixa. Se você quiser tirar o altar, pode tirar. Não, não quero tirar o altar. Vai que brilha uma boa coisa aí atrás. Olá, Umbanda! Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou o Renato Tchadinha e hoje, muito, muito, muito bem acompanhado dos meus irmãos... Paulo Ludogero. Do que caralho, Paulo? Descontou, né? Descontei o que ele fez comigo. Eu descontei. Paulo Ludogero, da Casa de Pai Flecha Certeiro e Mãe de Aciara. Sou dirigente espiritual desta casa. Sou filho de santo ativo da tenda espírita de umbano Santa Rita de Cássia. Uma tenda que já está ativa há mais de 60 anos, situada no bairro do Jabaquara. Também tem o meu canal no YouTube, que é Paulo Ludogero. E do meu irmão, Beto Ângeli, do canal Umbanda, Sou Umbanda. E eu não vou me apresentar com tudo isso que o pai falou, porque senão eu vou me enrolar que é tanta coisa. Gente, os dois têm canal no YouTube. A gente já gravou junto algumas vezes e a intenção é sempre gravar mais. Por um acaso, vocês não conhecem ou não são inscritos, vai estar na descrição desse vídeo o canal dos dois. Vão lá, se inscrevam. Se hoje eu tenho um canal, eu devo aos dois. Porque foram eles que incentivaram, eles que botaram uma fé no nosso trabalho. A gente tenta levar de acordo com o que dá. Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um The Van Nails de Umbanda, onde a gente pega um assunto, voltar na Umbanda e tenta destrinchar ele dentro do meu limitado conhecimento. Mas hoje estou do lado de duas férias aqui que vão ajudar muita gente. Eu estou puxando o saco porque o assunto é punk e eu vou jogar bola para vocês. E o que a gente vai falar hoje, gente? Sobre o guia que causa discórdia. O guia que, em vez de auxiliar, planta a semente da confusão na cabeça do médico. Como é que eu quero o consulente? O que eu quero dizer com isso? Aquela pessoa que chega para consultar com uma entidade e a entidade fala não, fizeram uma mandinga para você sim. E sabe quem foi? Foi aquele teu vizinho lá. Cara, meu irmão, minha irmã, e aí? Ainda existe isso? Foi, como existe. Então, a intenção, eu vou discorrer sobre esse assunto aqui um pouquinho, mas antes de eu falar, Paulo, o que você pensa disso? Cara, você que é um dirigente, você que carrega a Umbanda há tantos anos aí junto com você, o que você acha disso, cara? Bom, primeiro deixa eu só mandar um abraço para um irmão de Santo Nosso, que acompanha você, acompanha você também. O Pablo Araújo, que você falou de incentivar. E nós também incentivamos ele. O Pablo está devendo, está devendo. Ele fez um, dois vídeos lá e desapareceu. Verdade. Ele fez o de Exu, de Pombagira, e fez o do começo da Umbanda. Tá, Pablo? Um abraço, meu irmão. Bruno, um abraço. Caio, do portal Caminhos de Ogum. Um abraço para vocês. Vamos tentar reunir toda essa galera aí, para a gente fazer um bate-papo bem legal. E eu queria mandar também um abraço para uma pessoa em especial. Posso, né? Deve. A minha fiinha lá de Portugal. Ele me chama de painha, mas eu chamo de fiinha. Uau, que legal. Lá de Portugal. E para o Emmanuel. Emmanuel. Um garotinho de quatro anos de idade, lá de Recife, que é fã do Me Fundamenta, lá do canal. Hoje assiste aqui, ó. Demandeio de Umbanda, Emmanuel. Beijão. Beijão, Emmanuel. Beijinho de quatro anos. Bom, vamos lá. O guia que cria discórdia. Renato, nós temos que ver que existem vários tipos de discórdia. Primeiro que não é o guia. Para mim não é o guia. Para mim é o médium que por algum desequilíbrio emocional, não fluiu direito à mensagem e passou à frente do guia. Para mim é isso. Vamos citar algumas situações. Primeiro que, para mim, segundo a minha doutrina, a nossa doutrina, o caboclo, o preto velho, o ixu, seja a entidade que for, não precisa falar que está com a demanda. Ele vai ali, resolve, corta e o descabou. Por mais que esteja com demanda, ele chega no médium, ele trabalha, o médium ou o consulente trabalha, faz ali, ai, pai, o que eu tinha? Tinha uma carga negativa, tinha uma má influência, tinha alguma coisa, mas nunca cria o desespero na pessoa. Porque a demanda já tem um nome muito forte, que é negativo, né? Então eles não falam isso. Eles falam, ah, tinha uma carga negativa, tinha uma má influência, já foi tirado. Porque o caboclo, se ele tem o poder de ver que tem, ele sabe o que tem e ele pode tirar. Primeiro que é isso, para mim o caboclo ou qualquer entidade tem que plantar a semente da esperança, do amor, da fé. Se uma pessoa vai no terreno de um bando, ela tem que ter, ela espera uma palavra de consolo, não o desespero. É o que eu penso, é o que eu penso dentro dessa nuance. Tem um outro tema, que é assim, que o guia pode criar discórdia. Não é o guia, novamente, eu estou falando, é o médio que está passando por algum desequilíbrio emocional e acaba criando N situações na própria corrente. Isso também é muito bom. Na própria corrente. Aí eu vou passar para o Beto. É, eu acho que assim, existem duas situações que são, que pegam pesado, né? Que assim, o guia, o guia, entre aspas, né, causar discórdia, é algo muito, muito sério. Pior que isso, é o guia causar discórdia e o médium ainda sair falando. Então, por exemplo, você vai lá, eu vou mexer comigo mesmo para não falar que estou falando dos outros. Você vai lá, passa com o guia que trabalha comigo, eu passo à frente do guia, te falo besteira, te deixo desesperado, causa discórdia e ainda saio falando para as outras pessoas, nossa, olha o Renato, o guia falou para ele isso, isso, isso. Então, eu acho que isso é pior ainda. E eu já tive uma situação, e o meu pai sabe disso, porque eu já falei com ele a respeito disso, eu já tive uma situação de um guia chegar para mim e falar, você tem que enfrentar seu pai de santo. Uau! Então, é assim, que guia manda você enfrentar o seu dirigente espiritual, a pessoa que põe a mão na sua coroa, a pessoa que cuida de você. Então, o guia espiritual, ele tem aquela função de apaziguar as coisas, de trazer, né, não é à toa que pai Oxalá é o rei da Umbanda, porque o pilar maior da Umbanda é trazer a harmonia e a paz. É a paz da humanidade. É a paz da humanidade. Por isso que fala, é a bandeira branca da Umbanda. A bandeira branca é a bandeira da paz. Que é a principal bandeira da Umbanda. É por isso que nós não brigamos com outras religiões, porque nós trazemos, em princípio, a paz. O caboclo das sete encruzilhadas revelou a Umbanda porque não houve paz onde ele se manifestou. Ele não foi bem recebido. Então, um guia jamais vai trazer discórdia. Vai acabar com a paz de alguém, vai colocar uma pessoa contra a outra. Isso, fatalmente, é um pouco ali, se não muito, do atropelo do médium. É claro que, muitas vezes, pode não ser por despreparo, por, perdão, pode não ser por maldade, pode não ser um negócio de intencionar, eu vou sacanear o cara ali. Às vezes, é um despreparo mesmo. Às vezes, ele recebeu uma mensagem e ele transmitiu de forma errada. Por exemplo, vou dar um exemplo fictício aqui. Imagino que você vem conversar com um guia espiritual, você está com um problema no trabalho e o guia passa através de mim para você tomar cuidado com a fidelidade. Fidelidade do quê? De repente, dos clientes, fidelidade. E aí, eu, médium, despreparado, vem aquilo, fidelidade na minha cabeça e fala Olha, mas tem alguém te traindo. E aí, quando eu falo que tem alguém te traindo, eu já acabei com toda a esperança que você tinha de resolver aquele problema. E aí, para piorar, além de causar isso, eu ainda saio falando para as pessoas E aí, não investe na empresa do Renato, não, viu? Porque ele está sendo traído lá, alguma coisa está acontecendo errado. O contexto é tudo. Você vê como muda toda a história. Então, é por isso que a pessoa tem que se preparar bem. E isso, a gente não tem que se meter na doutrina de ninguém. Mas, os sacerdotes, eles têm que observar bem o que eles colocam para dar consulta. Porque, assim, o passe, se o médium não está bem preparado, o que ia dar sustentação para que o passe aconteça? Mas, a consulta, se o médium não está bem preparado, ele pode acabar com a vida de alguém. É, eu costumo dizer, desculpa te cortar, eu costumo dizer em casa, me entendam a frase. Uma palavra mal falada, mal dita, mal pronunciada, mal pronunciada, torna-se mal dita realmente para a pessoa. Pode-se criar um desequilíbrio na família, uma desarmonia na família. Aí, a pessoa foi procurar um momento de paz, um momento de consolo, conforto, e sai completamente desestruturada e acabou com a família da pessoa. Então, será que em situações comuns também, para o médium, não sei, e fica a reflexão para você, médium de Umbanda, será que, veja, muitas vezes, e é muito comum a pessoa ter uma demanda contra ela, ter uma magia, alguma coisa, chegar no terreiro, ao pisar, aquilo já é desmanchado, já é desfeito. O teu caboclo, o teu preto velho, com uma vela, já resolveu o assunto, dada a luz que eles têm, a evolução que eles têm. Mas, você, com medo de se achar, de repente, um médium fraco, você acha que é preciso falar para o consulente tudo isso. Não, tem uma magia, é assim, é assado, acontece. Irmão, se for nesse o caso, repensa, reflita, peça muito orientação para as entidades, porque não precisa. A cada gíria que passa, tenha certeza, porque muita demanda é quebrada e vocês nem ficam sabendo. Tem, inclusive, até uma questão mediúnica que eu vou dividir aqui com vocês, para a gente debater. O pessoal gosta muito quando a gente fala dos sentidos, quando você está incorporado, como é que você se sente, o que você pensa. E existe, se eu estiver errado, vocês não me corrijam, mas existe algumas situações e algumas reações do guia espiritual que nos faz perceber que algo está errado. Então, quando alguém para na frente de um caboclo, a forma como ele age, muitas vezes você percebe, outra, alguma coisa está errada, preciso focar mais minha atenção, porque o trabalho precisa acontecer. Não sei se é o guia que te dá um alerta, se você sente por causa da experiência, não sei. Então, muitas vezes, a pessoa sente isso e, despreparada, quer dividir. Então, por exemplo, ah, estou trabalhando aqui, eu percebo que o trabalho está tenso, não contente com isso, em vez de eu guardar o sigilo do médium, aquele sigilo confissional, que é do ato ali do atendimento, a pessoa fica naquele ímpeto de falar, já põe a mão no ângulo constante e fala, o negócio está feio, o que a gente está pegando. Então, ou pior, fala para o irmão do lado, termina a gira e fala, olha, você viu? Você viu com a pessoa ali, o negócio estava feio. Ou até, às vezes, pessoas que não estão nem envolvidas no trabalho. Olha, você viu ali como o negócio estava feio. Então, essa conversinha, essas histórias, elas causam a discórdia, elas causam o desespero, o medo nas pessoas, e elas só atrapalham. A gente fala de tudo isso, meus irmãos, que a gente também já viu acontecer, já tivemos relatos aqui, o pai Paulo pode falar melhor, de pessoa médium de uma casa, que passou por uma entidade da casa, a entidade da casa, falou uma baita de uma groselha, de uma bobagem, e não satisfeito, o médium dessa entidade, ainda contou para o terreiro inteiro, o que tinha acontecido. E, assim, era uma coisa que mexia com a moral daquela médium. Então, é... Percebe o mal que você pode fazer para o teu próximo, quando você age, assim, e eu falo você, porque você não é a entidade. Estou... Viajei na Amnésia? Não, não viajo, não. Acho que é tudo um contexto, né? É a falta de preparo. Inclusive, o nosso curso lá, no Pará Secre Umbanda, lá, de Educação Mediúnica, Ele tem a intenção, justamente... Ele tem a intenção, justamente, de lapidar e preparar o médium para essa situação. Eu não sei se está no ar ainda, né? Eu acredito que não, porque... Mas, assim, entra lá, www.psuead.com.br Se você quiser assistir o curso Educação Mediúnica, manda um e-mail para a gente, se a gente tiver um número interessante de inscritos, a gente... A gente reabra. Tem também na descrição do vídeo. Tá bom? Então, é sério. Está aqui esse próprio curso de Educação Mediúnica, ele fala isso, sobre a lapidação do médium para ele se preparar. Para evitar essa situação, né? Para evitar isso. Inclusive, eu gravei um vídeo, recentemente, no meu canal, como se preparar para ter uma boa incorporação. Não é só banho de ervas, não é só... acender a vela do anjo de guarda, não é só o preceito. Não é só no dia ser santo, né? Então... Eu sou santinho no dia da dia. Hoje eu sou um bandista, né? Não, mas mesmo no dia, é que dá. Mesmo no dia. Não sei se eu posso ter de verdade aqui. Deve, por favor. Não é só no dia. O que adianta a pessoa fazer 72 horas de preceito? Três dias. O que adianta? 72 horas de preceito. Aí chega na porta do terreiro, o terreiro está fechado. Beleza, vou esperar. Aí chega um, chega outro, começa a bater papo, começa a sair da sintonia, porque de repente são papos distintos, tudo. Ou, eu não estou falando mal, mesmo porque eu também tenho, todo mundo aqui tem. Ou a pessoa fica viajando no Facebook, no celular, fica viajando, vê uma coisa que ela não gosta, já desequilibra na mente. Então, não é só o preceito. É o preparo. É se desligar realmente. É se desligar, exatamente. Que nem a minha mãe, a sua bênção, mãe. Ela me falou outro dia lá, né? Tá, filho, nós vamos fazer isso, 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 isso. Mãe, qual que é o objetivo? E a pessoa, a B. O objetivo é esse. Mas por que você está... Por que é isso agora que você está aí perguntando? Porque a senhora não é, mãe. É que assim, se era só levar a senhora, é um preparo. Se é para acompanhar a senhora, é outro preparo. Se é para participar com a senhora, é outro preparo. Eu gosto de me preparar. Lógico. Não é isso? Você é só se lembrar. É uma questão de questionar o que vai ser feito, mas questionar o quanto eu tenho que me preparar para aquilo, né? Exato. É diferente, por exemplo, já fugindo um pouco, mas falar assim, ah, vamos fazer uma gira cruzada com os orixás. Se você vai pôr um filho para manifestar um orixá que é muito mais difícil, por exemplo, para ir oxalá, você vai avisar ele antes. Falar, filho, você prepara um pouco mais. Porque vai ser... não que seja fácil os demais, mas, por exemplo, pai algum, a gente está mais acostumado a manifestar. Vai com mais frequência. Então, você vai se preparar de uma forma. Se falar que é pai oxalá, pai humulu, você vai se preparar muito mais. E esse preparo não é só no dia, né? Muitas vezes, se prepara... Então, mas aí eu volto a dizer, não adianta você ter 72 horas de dia de preceito se no dia você fica disperso. Isso. Entendeu? Se horas antes você está ali no Facebook, está ali no Twitter, no WhatsApp, entrando em discussão. Não é só a questão, é a questão profissional. Eu sei que tem a questão, a questão profissional porque eu trabalho. Eu trabalho dia de giro, eu estou lá. Estou lá atendendo cliente, estou ali, mas eu me disperso, eu me tiro fora do ar. Eu costumo falar que em dia de gira, quando vai se aproximando o horário, o importante, eu já dou outro recado. Eu falo, já vi no Facebook lá, acabou que eu já postou hashtag Partiu Terreiro. Então, vocês não precisam ver mais nada. Já vimos tudo isso, então desliga o aparelho. Vamos resistir à tentação porque é de fato, a gente está lá, a gente está viajando no celular. Isso também tira o nosso chão, também tira a nossa concentração. Gente, o médium umbandista não é fácil ser umbandista, mas é maravilhoso ser umbandista. Se você se propõe, e nós três somos casos, a gente podia simplesmente não sermos umbandistas, a vida nossa vai continuar. Mas se a gente propôs ser umbandista, se a gente quis, vamos fazer bem feito. E como que é o fazer bem feito? É se entregar de fato ao divino, ao sagrado. Para quê? Para evitar confusões como essa, para você agir sempre dentro de um bom senso, com preparo, veja, a nossa entidade, e isso eu não canso de falar, ela sai lá de Aruanda, ela já tem um rebaixamento vibratório tão grande, tão intenso, que é como se você mergulhasse numa poça de lama, e se você não tiver o equipamento adequado, você não vai conseguir ficar lá embaixo. A entidade é a mesma coisa, ela tem muito preparo para vir aqui. o mínimo que nós médiuns fazemos é entregar a melhor matéria para que a entidade possa trabalhar e evitar equívocos como esse. A entidade nunca, nunca vai te colocar contra uma outra pessoa. A entidade nunca vai te colocar numa saia justa. A entidade nunca vai falar, a entidade te entende. Eu também já vi caso de duas pessoas que trabalham cuidando de carro, então a renda é pouquíssima. Acabaram de ter um filho na época, e a entidade falou que a vizinha estava fazendo uma magia contra elas e deu um monte de coisa para a pessoa comprar. Você acha que vai comprar, gente? Não tem jeito, não vai fazer. É o que eu estou dizendo, o caboclo já está vendo, o caboclo é assim, mando te falar, mas qualquer entidade. É a entidade, é a entidade. Se ela tem o poder de ver, ela tem o poder de saber o que é. Se tem o poder de saber o que é, ela também sabe as condições da pessoa. Ela também sabe. Sabe como cortar e o que a pessoa tem condições ou não de fazer. Exatamente, exatamente. Como diz o preto velho que trabalha comigo, ele fala assim, um galho de arudo e um copo de água. Mais alguma coisa, meu pai? Um galho de arudo e um copo de água. Mais alguma coisa, meu pai? Um galho de arudo e um copo de água. Eu estou muito uma vela. É o que ele faz. Uma outra coisa que você falou, aí, Renato, eu não sei se estou me estendendo, tem tempo ainda? Vai embora. Tem tempo ainda? O médico sai falando no terreiro, a groselha que você falou, né? Bom, primeiro que eu acho isso uma completa falta de respeito. Exato. Uma completa falta de respeito com a casa, com a entidade e com a pessoa que foi consultada. É como se fosse uma confissão. Então, se você não está preparado para guardar esse silêncio, então você... Você não está preparado para dar consulta. Exatamente. Mas nesse caso, o que mexer é com a moral da pessoa. Sim, exatamente. Eu acho que... Eu acho que independente de mexer com a moral, assim, se a gente fosse levar para casos conhecidos, eu mesmo tenho casos de ter conversado com a entidade e eu já contei pai e a gente sabe de ter conversado e de falar assim, olha, não conta nada para o seu pai ou não faz isso, não faz aquilo. De plantar discórdia e isso confunde a sua cabeça. Isso te deixa... Independente de você ser um bandista há muito tempo ou há pouco tempo, ter conhecimento no T, você não conversa com... Ninguém vai conversar com uma entidade à toa. Ah, eu estou aqui à toa no terreiro e vou bater papo com o caboclo e trabalhar com você. A pessoa chega lá porque ela precisa de uma palavra, ela precisa de alguma coisa, ela precisa ser ajudada e ela já vê como, muitas vezes, última saída, última esperança. Olha, minha última esperança é conversar com esse guia porque ele vai me ajudar. E ele chega lá e te fala uma besteira, ele acaba com a sua última esperança. Ele corta aquele último fio que você se segurava para não cair. É, acabou. Então, as pessoas acham que é brincadeira, que é legal. Ah, eu vou para o samba, eu vou para o não sei o quê, quando vai para o terreiro, eu vou pedir coisa para comer no terreiro. Eu acho que as pessoas têm que aprender que você está lidando com vidas. Da mesma forma que uma pessoa no hospital que é tratada com desplicência pode morrer, uma pessoa tratada com desplicência no terreiro pode ter um surto psicológico e se matar. Ela pode ter um problema gravíssimo. Você não sabe o que aconteceu lá fora. Às vezes a pessoa está ali pensando, ah, eu vou tirar a minha própria vida. Eu vou lá ouvir a última palavra. Ela chega aqui, o guia está pronto para resolver e para ajudar a vida dela e aí você passa e você passa na frente e fala uma besteira e a pessoa vai embora e você nunca mais vê a pessoa. E aí, onde está a responsabilidade do médium? Então, as pessoas têm que entender que não está lidando com brincadeira, com conversinha, com adivinhação. Ela está lidando com vidas. Coisa séria. Coisa séria. Teve um caso que aconteceu e esse fato eu presenciei, eu vi, uma pessoa passou com uma entidade já de um médium maduro espiritualmente e aquela entidade, aquele caboclo passou aquela mensagem de esperança de que não vai dar certo. Em que sentido? A pessoa estava questionando o funcionário dela que tinha agido errado e ela queria mandar embora por justa causa e a entidade falou para aquela pessoa, falou, olha, pergunta para quem quer mandar embora quem é que nunca errou na vida. Esse menino que errou, ele é muito novo, ele tem que ter outras chances. Não seja você que vai tirar a chance dessa pessoa se corrigir, seguir a vida. A pessoa ficou mais calma. Quando estava saindo do terreiro, um outro caboclo de um médium mais novo chamou esse assistente e falou, não, não é assim. Não tem que agir pelo coração, não. Tem que agir pela cabeça e tem que fazer e tem que não sei o quê. E aí? Por sorte, o consulente conhecia já bem a casa e levou esse assunto para o dirigente. Mas você imagina se é uma pessoa que chegou lá agora. Um caboclo falou para o agir e o outro falou para o agir. Não, tem que ir para cima. Excursão entre caboclos. Excursão entre caboclos. Pô, está de brincadeira, né? Então, veja, meu irmão, a responsabilidade que você carrega quando decide ser um médium bandista. Você, de fato, lida com pessoas, lida com vidas. Às vezes, a pessoa passa a semana inteira esperando para ouvir uma palavra do teu caboclo, receber um abraço do teu preto velho. Estou errado, Paulo? Eu vou até fazer uma recomendação aqui. Não sei se o Beto chegou a ler, mas quando o Beto cursou comigo a preparação sacerdotal dele, quando ele falou, eu mandei todo mundo ler e eu recomendo para todo mundo ler o livro chamado O Gerente Minuto. Você conhece esse livro? Conheço. Eu acho que todo médium deveria ler esse livro. Todo médium. Não é nada espiritual o livro. É do mundo corporativo, mas cabe perfeito. Mas é verdade. Porque, assim, acho que todo médium deveria ler. Não tem nada a ver com... Com religião. Com religião, nada. Mas tem a ver com postura de líder. Porque todo médium é um líder. Sim. Todo médium é um líder. Todo médium é um formador de opinião. A partir do momento que ele dá a passagem a um guia, aquele guia é muito mais do que ele. Mas só que ele tem que se preparar. Exatamente isso. Então, assim, fica a reflexão. Se você não conhece esse livro, dá uma olhadinha. O Gerente Minuto lê incrível. Você leu esse livro? Eu li. E tem depois a motivação, né? Um Minuto para Minha Vida. Ah, não. Eu já não sei. Não, mas é uma série excelente. Mas, assim, para quem não é um bandista, para todo mundo, eu acho excelente o livro. Muito bom. E isso cabe na vida de toda pessoa que pensa em ser religiosa. Você imagina você esperar, você manter a conversa com o pastor e o pastor te falar uma bobagem. Então, cabe muito a preparação. Você esperar para falar com o padre e o padre te negar um auxílio. Isso já aconteceu também com a minha família, com o padre se recusar a atender, porque ele ia para uma festa. Era para fazer a extremoção do meu irmão. Nossa. Percebe? O chão do meu pai e da minha mãe naquela hora, acabou. Acabou. Mas, sorte que, enfim, deu tudo certo no final, gente. Vida que segue. Graças a Deus. É. Deus sabe o que faz. Enfim, entenda, meu irmão, que você, quando dá passagem, você entrega o que você tem de melhor. Esqueça as mazelas da vida, esqueça as tuas dificuldades, os teus problemas. Eu já vi em entidade que quando a pessoa vai pedir emprego para o filho, a entidade fala assim, mas por que emprego para o seu filho se eu sei que você é bem de vida? O companheiro aqui do meu aparelho está desempregado, porque você não ajuda o companheiro do meu aparelho? Eu já ouvi isso também, tá? Então, aonde que é a entidade nisso, gente? Dá para vocês entenderem? Caramba, isso não é entidade. Está claro para vocês? É, eu já ouvi até pior também. Deixa para lá. Pô, resumo. Melhor. Nós vamos fazer um livro chamado assim, Pérolas. Pérolas já foi. Vamos fazer assim, discórdias na Umbanda. Pô. E aí começa a colocar esses... Então, assim, resumo. Meu irmão Umbandista, tenha sempre em mente toda a responsabilidade que você carrega e faça por onde as responsabilidades. Você, meu irmão, que vai à assistência, que é um fiel, fiel ou adepto? Fiel ou adepto. Você é um fiel adepto da religião de Umbanda, você vai, saiba que a entidade sempre dará uma mensagem de luz, de esperança, de força para você. Ninguém resolve os seus problemas. As entidades te amparam para que você tenha força para resolver. Se você quer fazer diferente, se você quer que as coisas sejam diferentes, haja de forma diferente. E na dúvida, conversa sempre com o dirigente da casa. Não abre mão disso para que você não saia com o entendimento equivocado do que é a religião de Umbanda. É uma boa recomendação. Ficou na dúvida, chama o Cambone, chama o fiscal ali do terreiro, preciso conversar com o guia-chefe porque aconteceu um negócio comigo que é muito particular e eu preciso conversar agora. O Cambone vai entender. E tenha certeza que o dirigente vai conversar com você. Tem, não, vai. Com certeza. Alguma recomendação final, meus irmãos? Não, assista lá o Devaneios Umbanda. Devaneios é o meu. Devaneios da Umbanda. Não, assista. Assista o Umbanda, só Umbanda, assista o Paulo Logogelo, meus irmãos. Meu fundamenta, meu fundamenta. Ó, do nosso making of aqui, ó, nosso making of aqui, o Renato estava me questionando sobre a linha cigana e eu fundamentei pra ele. Ele me falou, meu fundamenta, meu irmão. Eu te fundamento e fundamentei. Está aí o tema para o próximo vídeo. Excelente. Se vocês mandarem um vídeo pedido pro Renato, a gente grava. Fundamental. Ó, genial a explicação. Foi incrível mesmo. Meus irmãos, os recados de sempre no final, na descrição desse vídeo vai estar, além do terreiro que eu frequento, nosso e-mail, nosso Facebook, nosso Instagram, vai ter a página do Facebook. Caramba, meu Deus do céu. Vai ter o canal do Beto, o endereço do PSOEAD, está com o curso lá do Umbanda em Casa, administrado pelo Beto. Umbanda em Casa já acabou a inscrição, agora a gente está com um workshop com 50 pontos. 50 pontos de Exu. Inéditos. Dá um bandar de escola de Curimba. Eu posso falar? Minhas filhas de santa. Então, entra lá. Ninguém é obrigado a fazer curso, mas se permita. O conteúdo é muito enriquecedor perto do investimento que você faz. Está certo, meus irmãos? Então, toque até agora, clica no gostei, compartilha esse vídeo, comenta. Se não gostou do vídeo, assiste de novo, porque ele é excelente. É isso aí. Eu também falo isso. Não preciso começar a aprender a falar isso. Eu falo, dá o seu dislike e me fala por quê, que eu quero entender. Não, pode assistir de novo. Quero entender. O que dá o dislike é fácil, né? Não, assiste de novo, dá a segunda chance. Mas, irmão, meu axé, meu saravá, meu muito, 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 muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Abraço!